Em sessão solene promovida pela deputada Rosane Félix, foi concedida a medalha Tiradentes ao médico-pediatra Mário Vaz. Atuante desde a década de 70, Vaz já foi secretário de saúde e vereador no município de Nova Iguaçu, de 1983 a 1988. Também esteve à frente da pasta da saúde na cidade de Belfor Roxo e atuou como presidente do IASERJ, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, e como diretor do INAMPS de Nova Iguaçu, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. A parlamentar destacou o trabalho do homenageado, que há 50 anos trabalha pela saúde do Estado. Na verdade eu conheço o doutor Mário Vaz desde a minha infância, para quem não sabe, eu sou nascida em Nova Iguaçu e sempre acompanhei o trabalho dele, um homem muito determinado, uma pessoa que sempre teve muito amor pelo próximo, amor pelo que faz, um profissional de excelência, família e também ex-vereador no município de Nova Iguaçu, que aliás, no meu município eu também sou nascida em Nova Iguaçu, enfim. Então hoje para mim é uma honra estar homenageando uma pessoa como ele, uma pessoa que sempre colaborou muito com o nosso Estado e ainda continuou colaborando, né? Porque ele cuida de vidas, cuida de pessoas, né? Então eu fico muito feliz e a honra é minha em poder estar aqui reconhecendo todos os trabalhos, tudo que ele fez de bom para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Vaz falou do sentimento de receber a maior honraria do Estado Fluminense e agradeceu o reconhecimento e a presença de amigos e familiares no evento. Eu fico muito feliz, um prazer muito grande eu ter recebido essa homenagem. E realmente vou fazer praticamente 50 anos de profissão, jubileu de ouro, né? Jubileu de ouro em novembro e por sinal também eu vou fazer 50 anos de casado. Então é um privilégio grande, eu devo tudo ao meu Deus em primeiro lugar e depois à minha família e também aos meus amigos, né? Legenda Adriana Zanotto